Fala galera, vamos sair casca grossa. Então, deixa eu mostrar pra vocês aí um pouco esse Celtzinho aqui, ó, pra vocês se inspirarem aí se você tá sem inspiração, tá? Formar uma árvore, fica aí esse Celt aí como uma fonte de inspiração. E a segunda, galera, é essa daqui, ó. Essa bela paineira aí que tá ao fundo aí, ó. Beleza? Deixa eu tentar mostrar pra vocês um pouco aqui da copa, ó. Olha que incrível, galera. Ela sem folha, igual o Celtzinho ali, ó. Você vê se a sua árvore realmente é uma bela árvore. Olha ela sem folhas, beleza? É isso aí, galera. Fica aí, pra vocês aí, essa ideia.